Aí, galerinha, outra vulcanização, ó, pra vocês verem, tô abrindo um talão aqui pra vocês verem como é que ficou, ó, ó, a vulcanização perfeita aí, ó, do trezinho aí, ó, daquela roda lá que amanhã pegou um buraquinho lá, beleza, galera? E é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui e tchau, obrigado!